O interessante é que esse movimento geralmente acompanha uma geração. Ao levantamento, desvio de cabeça! É gol dos malvadinhos! Gol! Gol do Flamengo! O zagueiro se manda. Será que vai arriscar a Kaique de longe? O alaço! Flu, flu, flu! Gol! Gol! Kaique! O Daniel Lima passou. João Lourenço inverteu o jogo. Agner olhou, levantou. Segunda trave! Gol! Gol do Fluminense! É o gol da virada! Vamos ver de novo a jogada e o gol do Miguel Vera. Fechando na segunda trave. O camisa 5 tava... Cortando pro David. O David corta pro meio na trombada. Ele levou a melhor. Botou pro Bernardo. Aí preparou. Botou na frente de novo pro David. Aranha! Bernardo! Gol! 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 Viva o Santos! É, a partir daí o Santos conseguiu encaixar a marcação. Tá lá. Olha a chegada, tentativa do empate! Gol! Viva o Palmeiras! Olha aí o Palmeiras chegando mais uma vez. Dominou, levou pra pé na esquerda! Natalys! Gol! Viva o Palmeiras! Vai brigar por ela lá o David. Chega primeiro. Rolou pra trás, né, time? Cruzou, vem o toque! Gol! Do time Santista. Olha como ele chega. Pro Bernardo. Bernardo fez o levantamento. Toque de cabeça! Gol! Viva! Vai pra cobrança, GG. Faz o levantamento, bola aberta. Ela sobra pro time do Londrina e ia sobrar. Felipe Vieira perdeu. E arma contra-ataque agora a Jacaré. Já se manda lá o Davó. O Daniel fez o pão, corta a luz. Davó, cara a cara. Davó bateu, defendeu, Nogueira sobra o Davó. Gol! Gol! Numa aula de contra-ataque, o Jacaré roubou essa bola. Não fez a falta. O Daniel deu um corta a luz maravilhoso. O Davó saiu cara a cara. No primeiro ele perdeu. No segundo ele deu sorte. Artilheiro também tem que ter sorte. Artilheiro manda pro fundo no gol. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Um pro Bahia, zero pro Londrina. Guidi, por respeito a Paulo Nunes, eu vou pedir pra ele comentar esse gol. E tem a melhor chance, a última chance, o time do Londrina agora pra empatar o jogo. Vem pra cobrança, João Paulo. Faz o levantamento, o segundo, o pau! Gol! 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 do Londrina, do Tubarão, numa caçada de borboleta monstruosa do Danilo Fernandes. Não viu a bola de jeito nenhum. O Gabriel Santos nem precisou pular. E testou firme pro fundo do gol. Hoje é o destemido Tubarão. O Londrina empata o jogo. Um pro Londrina, um pro Bahia. Tchau, 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 tchau.